Menstruada, 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 menstruada Mas mesmo assim eu vou transar Ela disse hoje não, meu casão Mas eu disse hoje sim, por que não? Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Eu não quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um carrapato Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Baby, eu sei que tu sabe O quanto faz, se faz uma canhão Baby, tu não sabe o quanto faz Se faz walking around Eu não quero parecer um chato Mas eu tô me sentindo um carrapato Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar Oh baby, eu sei que tu sabe O quanto faz, se faz uma canhão Mas baby, tu não sabe o quanto faz Se faz walking around Ela disse hoje não, meu casão Mas eu disse hoje sim, por que não Além disso eu passei toda tarde Estudando pro vestibular E essa noite eu dediquei a te agarrar E te amou E essa noite eu dediquei a te agarrar E te amou E essa noite ela ficou Menstruada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri